O que é o Projeto Osiris e como que a inteligência artificial se insere nisso? Então, o Projeto Osiris é um projeto financiado pela FAPDF, é um projeto que é executado em parceria com a PGDF e com o TJDFT. O objetivo desse projeto é trazer celeridade ao fluxo de execução fiscal. Como todos sabem, os processos de execução fiscal, eles abarrotam o judiciário. 30% de toda a movimentação processual acontece em razão de processo de execução fiscal. Então, o Projeto Osiris veio para dar suporte ao fluxo de execução fiscal com aplicação de inteligência artificial, tanto para a procuradoria saber o que ela precisa se manifestar neste momento com relação a determinado processo, bem como o TJ, como que ele pode responder a determinada situação em que o processo se encontre. Então, todas essas entidades, elas sofrem com esse volume de processo, elas sofrem por terem que fazer atividades extremamente repetitivas e os seus profissionais ficam muito sobrecarregados com isso. Então, esse projeto veio para dar esse suporte, permitindo com que os profissionais, os juristas, tanto no tribunal quanto na PGDF, possam se dedicar a atividades que exijam maior atenção por parte do jurista para encaminhar outras questões que envolvam discussões mais complexas do que a execução fiscal, que via de regra, a maioria das discussões são meramente administrativas. Então, eventualmente, dependendo da circunstância do processo, você vai chegar ao ponto de ter que se debruçar em cima do que está sendo discutido, de justificar com muito detalhe, com muito embasamento, especialmente respondendo eventuais recursos, sessões de pré-executividade, que aí entram em uma discussão que envolve, que demanda mais o profissional de direito. E a expectativa do Osiris é até que, neste momento, ele auxilie o profissional do direito, porque o resultado que ele já traz para o profissional de direito é algo mais mastigado. E o Osiris já está em produção? Vocês já estão usando o Osiris? O Osiris está em teste na PGDF, o projeto se encerra agora no final do ano, a previsão de encerramento agora no final do ano, e a nossa expectativa é que ele entre em operação até o final do ano, tanto na PGDF quanto no TJ. E é possível que o Osiris ganhe em outros estados? Então, o Osiris, a plataforma Osiris, ela não tem dependência do DF. Então, a ideia Osiris é que, assim, essa ideia do sistema Osiris, e até a vocação dele é para que isso seja estendido para outros estados, municípios, para que possam fazer uso do que existe, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Brasília, e possam fazer uso disso já a partir dessa tecnologia para outros avanços, outras melhorias, para atender questões específicas de cada entidade, de cada procuradoria. Então, assim, Osiris, eu entendo que para a gente será muito motivo de orgulho se a gente ver o Osiris se espalhando pelo Brasil todo. Justiça sem tecnologia não existe mais? Eu acho que nada, né? A vida sem tecnologia está praticamente inviável, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer, você vai fazer operação bancária, você precisa de tecnologia, você vai pagar uma conta, você precisa de tecnologia, você vai agendar um médico, ele te manda informações pelo telefone para você confirmar, você fazer o check-out. Então, assim como a vida não tem como hoje ser vivida na plenitude sem tecnologia, a justiça também não. A diferença é que, na justiça, a impressão é que o processo demora um pouco mais, né? As coisas tendem a assumir uma resistência maior para incorporar novidades tecnológicas. Mas, está avançando. A diferença é que, no final, é que o processo demora um pouco mais, né?